O Brasil também, quando a gente olha, talvez a agenda do que a gente está vivendo hoje é a agenda da descarbonização da economia. Nós precisamos fazer isso aqui, a tal da transição energética. O mundo emite, 70% das emissões do mundo são para gerar energia elétrica. No caso do Brasil, eles são 7%. O segundo grande emissão do mundo é para transporte. Algo na casa de 20% em torno disso. O Brasil é 16%, 17%. Por que o Brasil é menos? Porque o Brasil é o único país do mundo que mistura etanol na gasolina, 27%. Os países que mais fazem isso estão com 12%. Estão começando agora na Europa com 10%. Nós fazemos com 27%. O Brasil é o único país que põe no diesel o biodiesel. É misturado e a legislação vai até 15%. E aí, quando a gente olha, e nós, 70% da nossa frota é flex. Agora nós estamos aqui com uma competição maior e mais eficiente do etanol. Então nós podemos usar só o etanol. E é por isso que a nossa emissão é menor. Então, isso gera um potencial para o país excepcional.